Na manhã desta terça-feira, Maxwell Dias de Souza ainda era velado no ginásio de esportes de Teresópolis de Goiás. O corpo do jovem foi liberado do IML por volta de uma da manhã. O bairro ser pequeno e todo mundo ser conhecido, conhece os pais, junto e misturado, como diz a história. Todo mundo conhece uns aos outros e é um lugar pequeno e deixa de a gente não doer por dentro de si, como fosse um parente, né? Porque a perca não é fácil. Estamos aí. Que Deus possa confortar toda a família, todos nós. Porque mexe com o mundo, mexe com todo mundo. No bairro pequeno, todo mundo se conhece. Receber uma notícia da morte de um jovem já é muito pesado, mas de seis, assim, de uma vida? E outra. E a gente, principalmente a gente que viu tudo, bebezinho, tem um giliado, que é filho, primo da minha esposa, tem o outro, que a gente conheceu desde criancinha, é dolorido. Maxwell era o motorista de um dos carros que se envolveu no grave acidente que aconteceu na noite de domingo na GO 415 em Goianápolis. Ele foi criado pelos avós aqui em Teresópolis e costumava trabalhar como servente de pedreiro ou em fazendas da região. Nunca me deu trabalho, eu estou sempre obediente, né? Ele não foi mal, não. Eu fui criado como um filho. Eu peguei para criar, nem caminhar, não caminhava. Aí eu que criei, agora o dia 7 fez 21 anos, né? Pois é. Mas toda a vida, no meu poder, no poder da minha velha. Como é que está o coração do senhor? Não está bom, não. Está ruim. É... Outros cinco jovens estavam no carro e também morreram. Richard Henrique Souza Branquinho Cardoso, de 19 anos, Cláudio Delmondes Cavalcante, também de 19 anos, Giliard Alves Rodrigues, de 20 anos, Bruno Ferreira dos Santos, de 13 anos, e Leandro Lopes da Costa, de 21 anos, que foi velado em Teresópolis, mas foi levado para Correntina, na Bahia, para ser enterrado. No outro veículo, estavam três pessoas que foram levadas para o Hospital Estadual de Anápolis. Caroline Dornelis Nunes, de 32 anos, e Guilherme Viana de Oliveira, o motorista de 27 anos, morreram no hospital. Eles foram velados e enterrados em Bonfinópolis. Luana Lopes Rodrigues Silva, mulher de Guilherme, permanece na UTI do hospital em estado grave. Essa imagem, registrada pela câmera de segurança de uma empresa de rações, bem em frente ao local do acidente, mostra como foi abatida entre os dois veículos. O carro, onde estavam os seis jovens, sai da pista e é atingido pelo outro veículo. O acidente, que causou a morte dos oito jovens, está sendo investigado pela Polícia Civil. O que foi abatida entre os dois veículos?